Fala galera que assistiu o canal MMGAMERS no YouTube Aqui o Moide de novo falando com vocês E dessa vez aqui eu tô gravando mais um mod Então bem-vindos a mais um vídeo Grande comunidade de gamers Moeses e moetes Aqui É o mod de surf O que você tem que fazer? O que consiste o mod de surf? É você acertar essas rampas Como que você acerta essas rampas? Importante, nunca chegue no topo da rampa Que você vai perder a sua velocidade Tá vendo? Você para E nunca aperte o W ou o pulo Se você apertar o W Pulei Ou pulo Você vai simplesmente parar a sua corrida Ela vai dar um stop do nada Daí se você cai Você vem pra essa arena aqui Que o pessoal fica se espancando Mas o importante aqui Não é matar e sim morrer Por que morrer? Porque pra você ganhar você tem que completar os objetivos do mapa E pra você completar os objetivos do mapa Você tem que passar por esse surf Por isso que chama surf combat mode E... É isso aí É você acertar aqui Essa super velocidade sua aqui E chegar até o final do mapa Alguns mapas tem captura de ponto Alguns mapas tem inteligência Dentro de muitas outras coisas É... O que que rola? É isso É chegar no final da rampa Não é fácil Já deixando adiantado Pessoal Não é fácil chegar no final da rampa Todos os mapas são bem difíceis Tem uns que são mais simples do que o outro Que vocês passarem rampa Mas... É... É bem difícil Então é... É isso aí É entrar, treinar e se divertir Só vai conseguir chegar no final da rampa Quando você se acostumar com o mapa E... É isso É... Passar um recado aí Semana passada não consegui postar muitos vídeos aí Pro pessoal Porque... Foi feriado E feriado eu costumo ficar Mas... Em casa Com famílias Divertindo com a namorada E tal E... Acabei não gravando Mas de qualquer forma Essa semana aí Tamo de volta ao normal Com a... Rotina de... De... De games De... Daqui de... Do canal Com as nossas séries E... Vamos ver o que que rola Em breve aí eu vou ter novidade pra vocês É... E falando mais um pouquinho aqui de mod Só se liga no ar Já falei isso pra vocês Só a ideia Mas se liga também Na onde você tá apontando com o mouse Que isso vai te fazer uma diferença gigantesca Beleza? É... Aqui parei na parte de baixo do cone É... Que era onde era o objetivo de pegar Aqui Eu não sei O que que eu tenho que fazer Nesse mapa Porque provavelmente Aqui eu acho que eu vou pra arena Então... Eu não sei Então eu acho que é isso pessoal É... J1 Stage 2 Ah... Passei pro stage 2 O que que rola? Nossa senhora Mano Outra rampa Tá Eu vou parar Pra explorar o vídeo por aqui Gente Eu nunca tinha jogado esse mapa Então eu não sabia qual que era a próxima parte Eu não sabia que eu ia ter que dar um segundo jump E um segundo surf ali Beleza? Então até o próximo vídeo pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Se vocês gostaram Clique gostei Favorite o vídeo Se inscrevam no canal E... Até o próximo vídeo pessoal Não tem mais o que falar E... Eu tinha uns recados pra passar Mas qualquer coisa eu passo no próximo vídeo Eu vou tentar continuar jogando esse mapa de surf aqui E vamos ver no que que vai dar Eu tenho que tentar chegar naquele stage 2 lá Stage 2 Como é que eu tinha passado pro stage 2 aquela hora? Vamos ver mais ou menos onde que tá a rampa né Tem que acertar a rampa Uh... Errei Eu não posso pular aqui também Saco Então é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Vou ficar jogando aqui mais um pouco Pra ver se eu conheço o mapa Beleza? Ver como é que eu esquivo pra entrar naquela segunda rampa direitinho Então abraço Falou? Fui! Não se esquece de se inscrever no canal Se inscrever no canal se vocês gostaram Abraço Até o próximo vídeo IP tá aí na descrição do vídeo Do mapa de surf Beleza? Abraço Fui!